Eu espero que seja uma surpresa, porque não é todos os dias que existe este universo fantástico. O terror, posto desta maneira, faz-me lembrar os primeiros filmes antigos de terror. A nível de fotografia, tive a oportunidade de ver um bocadinho do filme e acho que vai ser fantástico. Para já o guarda-roupa, pela apresentação que eu vi, é fantástico. Eu acho que este filme tem toda a envolvência, todo o conteúdo a ser um filme fantástico. Assustador, mas belo ao mesmo tempo. Tanto a nível de representação e a nível de guarda-roupa também. E está lindo mesmo, com muito detalhe, muita cor. Os vestidos estão lindíssimos. Está mesmo ao estilo dele, está mesmo muito bom. E para quem já o vê, quem o acompanha, sabe exatamente o que é que vai esperar. Sous-titrage ST' 501 Where the fire took turns like a bird of doom As it shifts and cracks With secrets lying above In the holy words And you know you're never coming Eu adorei, eu gosto muito desse tipo de histórias E encanta-me, principalmente envolvendo fantasmas e tudo Apesar de eu ter muito medo Mas a história é muito bonita É assim um bocadinho assustador, não é? Mas foi muito giro Gostei sobretudo da parte do Tuarte Ciopa Lá está, durante o filme todo a fazer estas coisas Mas foi divertido E aí E aí E aí E aí E aí E aí